É até estranho fazer essas missões secundárias no estado que o Arthur tá, tá ligado? Mas tem algumas missões secundárias que são feitas pra esse momento atual. Por exemplo, a da Charlotte, que é a mulher que a gente ensina a caçar. Peraí, desconectou, desconectou. Ok, ok, reconectou, 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 tamo de volta. Deu aquela quedinha de sempre, de alguns segundos. Então, como eu tava dizendo, a missão da Charlotte, né, aquela mulher que a gente ensina a caçar, ela tem uma hora que o Arthur desmaia no meio da missão secundária, entendeu, por causa da tosse. Então tem algumas que tem o timing certo, né. Pode acontecer agora da gente chegar lá na Penélope e vai ter alguma coisa parecida, entendeu? Tá, agora é o seguinte, como eu... Eu não posso chegar lá livremente porque os caras me atacam. Eu vou tentar chegar pela bordinha aqui, ó. Tá. Chega aqui assim e contorna. Vamos ver como é que ele tá de vida aqui. Preciso recuperar o Dead Eye, precisar dar uma comidinha pro cavalo. E ali vai tá a mansão destruída. Ó. Caminho das árvores e os destroços, as ruínas da mansão ali, ó, na esquerda. Eu queria muito explorar ali, cara. Eu vou tentar explorar, se não for atacado por ninguém aqui. Fica aqui, cavalinho. Vai. Vamos lá. Pode ter uns caras aqui, mano. Eles atacam mesmo. Ó, tem um cara ali, ó. Mulher tá aqui. Beleza. Ó, você veio, você veio, você finalmente veio. Eu veio. Ó, obrigado, obrigado, você maravilhoso, maravilhoso cara. Better relaxar, miss. Ó, vamos lá, vamos lá. Nós não temos um minuto para perder. O que? Eles mataram ela. Eles mataram, miss Calhoun. O que ela queria era um lugar melhor para as mulheres, e eles mataram ela, esses pigs. Quem mataram ela? Eu não sei. Minhas coisinhas, provavelmente, ou... Ou Bôs. Bem, você conhece eles lá. Eles são animais. Não mesmo animais. Monstros. Monstros, se Deus perdeu todos os seus poderes de imaginação. Você... Você pode me levar para a estrada de trem? Bô vai esperando. Bô? Por que ele não poderia vir e te rescatar? Bem, se eles veem eu e ele juntos, eles o lincham e me levam para uma menina. Ou talvez eles o lincham nos dois, eu não sei. Eles são tão amados, homens. Onde você está indo? Para Boston. Bom. Eu gostaria de você lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro. O meu cavalinho apareceu magicamente aqui. Então mataram a mulher. Quer dizer... Ela pode ter ido para casa e morreu queimada. Ela pode ter ido para casa e morreu queimada. Com a esperança que você vai aparecer. Ou eu vou aparecer para te ajudar. Ele vai lá todos os dias que ele pode. Fazer alguma desculpa ou outra. Eu disse que ele iria me ver um dia em breve, e hoje ele irá. Deus te abençoe. Bem, bem. Se ele está lá, é verdadeiro amor, tudo bem. Eu não vi ele desde a Rally. Eles me assistiram tão cuidadosamente. E ele está esperando, ou... Como os livros dizem, nossas famílias não nos deixam sair. E então toda aquela negócio com a Aunt Catherine e minhas coisinhas. Você viu a casa. E então Lee Gray e aqueles garotos mataram. Foi tão grande sangue. Você achou que isso poderia ser um novo começo? Mas todos os livros estão saindo. Eles são ainda mais fracos. Talvez a fracos é uma coisa complicada para deixar de se descer. Uma coisa boa tem que sair desse mal, malvado, malvado. Isso é o que eu estava esperado. Boa e eu temos que ser melhor. As famílias foram aqui por anos e anos. Às vezes eu sinto que nós não podemos deixar a morte e dor, e dor, e ruínio atrás de nós. Plenty before you have, plenty will again. Mas, yeah, as far as it goes, get out, don't look back, make something decent of your lives. Ele é um bom homem, não é? Boa? There are worse. Ele é um bom homem, e ele é caro, e ele é forte. Eu desculpe, eu não me engano, ele é um monte de coisas, mas... Ele não é forte como você, mas forte como você, mas forte para estar com sua família, para ser diferente de pessoas. Você não sabe como difícil pode ser, dizer algo que está errado quando todo mundo em torno acha que é certo. Não, talvez eu não. Mas ele é um bom homem. Ele é um bom homem. Nós ambos são um bom homem. Nós temos um bom homem. Esse pode ser o melhor dia da minha vida, ou o pior. Eu não posso parar de não saber a qual. Eu sei a route, e isso não é o certo, senhor. Quê? Eu parei aqui para tu terminar o diálogo. Você vai ser claro de pouco tempo. Inclusive é por isso que eu fiz o caminho certinho, sem pegar nenhum atalho, para dar tempo deles terminar o diálogo. Mas nem deu tempo, né? É o que ele é. Oh, é ele. Você vai rodar no trem com a gente um pouco, apenas para a primeira parada? Tudo bem. Mas esse maluco aí é um frouxo, hein, mano? Puta que pariu. Vê aí, champs. Você veio, você veio, meu último. Você veio. Oh, Beau, meu caro, meu melhor de homem. Oh, não é um homem de todo mundo. Mas eu amo você, Penelope Braithwaite. Senhor, como podemos reparar a sua gentileza? Oh, alguns desses júles iriam ficar bem. Beau, o Arthur vai nos juntar. Eu acho que precisamos de apoio. Por favor, você pode comprar os tickets, querido Sr. Morgan? O cara ainda jogou lixo no chão, mano. Claro. O que é isso? Eu vou te encontrar na plataforma. Caralho, eu estou sendo feito de otário para esses dois, hein, mano? Posso ter três tickets para o Sandiní, por favor, Sr.? Claro. Oh, olá, Sr. Olá, Alden. Espero que tudo seja bem. Não é terrível, mas bom ver você. Ei, meu irmão. Ei, você está aqui, Penelope. Desculpe-me, Alden. Você deixou-me de fora! Você deixou-me de fora! Você deixou-me de fora! Você deixou-me de fora! Aqui, pegue-me de fora. Pegue-me de fora, senão eu tenho isso. Venha aqui, Yankee. Com alegria, você puta foda. Você quer voltar aqui sem dar uma espécie? Você deveria ter feito isso a última vez. Pegue-me de fora, Pony. Vá para sua mulher. Você é fortinho. Toma, gordinha. Wow! Calma. Calma que eu vou finalizar o gordinho. Gordinho é forte, mano. Gordinho é forte, mano. Gordinho é forte, senão eu vou finalizar o gordinho. Isso é uma família que você trouxe lá, filho. Eu sei. Gordinho para a última vez. Depois de novo, meu irmão estava mantendo seu próprio half-brother como escravo. Então, o que você espera? Boas maneiras? Meu irmão estava dizendo que as coisas estavam melhor como elas eram, quando ele poderia rapar e matar com impunidade. E ele não tinha que trabalhar um dia em sua vida. Ambos nossas famílias... Há bons pessoas na cidade, mas nossas famílias culinou-lhes e levou a maioria das vezes, brancos e brancos, todo por esse maluco. Sim. Bem... Como é a vida? Oh, meu Deus. O que? Oh, eu acho que é o meu segundo cousin. Meu Deus. Estão todos esses coisinhos. Eu acho que eles descobriram sobre as juílias. Eu posso manter suas cabeças, mas eu vou lidar com isso. Caralho, que malucos chatos, mano. Eu sabia que você tinha alguns coisinhos. Eles estão vindo por aqui. Você tem que ter todas as juílias na cidade e a quantidade de seus coisinhos aqui. Uou! Acabou meu bagulhinho? Pera aí. Algo que não tire minha vida. Fulego, tudo bem. Fumando um charutão no meio do... Caralho, quanto cara, mano. Olha o cavalo. Meu Deus, cavalo. Não fica aí, não. Porra, a tempestade tá maluca, mano. Não! 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 Ah, não são essas brutes, peraí, essas brutes! Tudo bem, está terminado. Olha, é esse o motor? Ele está abandonando a gente. Estou cansado ou eu vou dar uma olhada na frente. O que você vai fazer? Eu vou continuar aqui. Tocar sino. Ah, eu nunca vi isso aqui, mano. Os arapitos. Ah, era para segurar, não era para ficar apertando. Olha ele puxando. É a primeira vez que eu conduzo um trem aqui no jogo. Coisa que eu devia ter feito lá quando eu assaltei o trem pela primeira vez. Mas olha como ele é lento, cara. Os caras iam me alcançar, mano. Cuidado com os maníacos por trem, hein, mano. Sempre tem um ou outro na live, hein, mano. Sempre tem uns caras tarados por trem, hein. Já ouviu isso aí? Eita, caralho. Esses bichos aí. Uns bichos. Caralho, moço, mano. Exatamente, Arthur, marido de aluguel. Mil e uma utilidades. Mano, estão fazendo cara de gato e sapato, cara. Que porra é essa, mano? Estão usando e abusando do Arthur, mano. Estão usando e abusando do Arthur, mano. Que insuportável. Que insuportável. Que insuportável. Que insuportável. Aí. Ih, agora vai dar merda. Agora vai dar merda. Tem que dar merda. Agora vai ter que dar alguma merda. Não deu merda. Minha estação preferida do jogo é essa aí. Eu adoro esse lugarzinho. É uma coisa divertida, e eu não matou nenhum de nós, eu matou alguns dos seus irmãos, mas eles teriam matou todos nós. Você é um garoto, senhor. Oh, não, eu não. Sim, você é. Aqui, eu não tenho muito dinheiro, mas esses sapphires são custos muito dinheiro. Velho da família. Esse traçador Braithwaite. Você tem que ver. Eu não consegui. Agora... Vamos sair de Boston. Antes de mais alguma coisa, seus irmãos aparecem. Isso pode ser legal. Ei, você está lá? Sim. Esse traçador está indo para o norte, para a linha de Boston. Eles têm dinheiro, eles pagam você na chegada. Isso funcionou para você? Sim, tudo bem. Vamos lá. Ei, você tem proteção em uma jornada assim? Não seria muito de um dirigente se eu não fosse. Ele vai todos os lugares que eu... Ei! A senhora Braithwaite vai continuar com isso até chegar. Por conta do traçador em sua pessoa. Eu não sei como te agradecer. Você é um homem bom, senhor. Só sai daqui. Eu vou sair. Caralho, que tem uma... Cada vez mais vazio o mapa, mano. Mais... Mais um par de pessoas, mais um... É mais gente que a gente despachou. A gente está despachando gente do jogo, mano. Caralho, hoje... Hoje é o vídeo de despachar pessoas, cara. Que loucura, mano. Deixa eu ver como é que está a nossa situação. Temos... Três missões secundárias para fazer. Três missões secundárias e uma principal. Essa missão principal aqui parece prometer, hein, mano. Eu vou fazer alguma outra missão secundária antes disso, cara. Estou com um mau pressentimento para essa missão aqui, mano. Só que nenhuma dessas três aqui parecem ser relevantes o suficiente, tá ligado? Essa aqui é do fotógrafo. Essa aqui é do... Do cara da perna de pau, do cavalo. E essa aqui é de um... De alguém relacionado àquele... Quasimodo, esquisito lá que... Tipo... Tirando o fotógrafo, São pessoas completamente novas aqui que não... Não parecem interferir em nada, tá ligado? Bom, vamos fazer a do Magnífico, tá? Porque ela está mais perto. Depois a gente emenda com a outra. Por que vocês estão pedindo? Peraí, peraí. Antes... Eu vou pegar um trem aqui. Vou pegar um trem para o Rancho Emerald. Ah... Eu estava pensando em vender coisas... Para algum lugar clandestino, mas não tem nenhum no caminho. Então... Vou pegar o trem. Se é que tem como pegar esse trem aqui, né, mano? Está sem condutor agora. Rancho... Ah... Não dá, mano. Sério? Ok, então... Não dá, mano. Sério? Tudo bem. Vambora. Sem Fast Travel pra nós. Vai pilotando o trem. Está lá. Está maluco, mano. Bagulho lento da porra, mano. Você é louro. Caralho, mano. Quer ver? Quer ver? Eita. Esse brilho aí, mano. Quer ver que, mano, a missão do fotógrafo... Se não for a última, provavelmente vai ser uma das últimas. Depois a gente vai despachar ele também. Nossa, eu quase atropelei um pato. Opa! Peraí, peraí, peraí. Que missão é essa aqui? Surgiu uma missão secundária aqui. Agora a gente vai ter que conferir, mano. Está no caminho. Vamos lá. É que tem algumas missões realmente que tipo, só passando perto delas para elas surgirem, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Até porque o lugar é bem interessante. Tá falando com quem aí, mano? O que é o problema? Problema? Não, não há problema. Ao contrário. Bem, há um problema. Para mim, mas não para você. Ok. Eu não tenho tempo para isso. Não, peraí. Dê-me um minuto da sua vida. Eu posso simplesmente mudar para sempre. Eu tenho certeza que você vai ter ouvido de mim. Máximo Cristobal Valdespino, o explorador renúncio. Não sei o que eu tenho. Há muito escrito sobre mim. Eu já tive um café com o vice-roy da Índia. Eu ajudei a liberar a América do Sul. Eu coloquei as montanhas e passei ao mar. Eu tive muitas mulheres. Eu passei os últimos três meses procurando treasure na fronteira americana. Maravilha. Maravilha. Me lembra muito de Almeria. Mas, amanhã, eu passei para a isla de Shikoku. No arquipelago do japonês. Em procurando o legendário Tokushima Sapphire. Bem, bom para você. Não, não. Espere. Você vê esse mapa aqui? Foi construído pela ganga de Jack Hall. Eles roubam bancos todos os dias daqui para a Califórnia. Sim, eu sei quem é a ganga de Jack Hall. Oh, eles você ouviu. Mas eu? Bem, o rumo é que eles buram gold em algum lugar nessa área, mas foram mortos antes de retirá-lo. Eles criaram dois mapas para garantir que seja bem escutado. Essa é a primeira e deve levar a segunda. Você só precisa seguir as marcas aqui. Eu? Sim. Infelizmente, eu estou fora do tempo agora. Mas eu estou preparado para vender para você por um alto preço de... 10 dólares. Eu tenho investimento para um homem como você, dado os retornos potenciais. Vamos comprar. Roubar. Ah, o que diabo? 10 dólares não é nada, mano. Uma investimento muito inteligente. Eu desejo você o melhor de sorte. Eu vou recuperar essa grana vendendo as joias que eu tenho. Se bem que a essa altura, mano, o Arthur não se importa com mais nada. Vamos ver esse mapa aí. Quando ver é um... Quando ver é bullshit, né, mano? Tá, é onde tem dois toquinhos. Nada atrás. Vamos ver. Tem que ver se eu consigo reconhecer esse local aí embaixo. Tem uma igrejinha. Tipo, eu... Eu acho que eu consigo ver daqui esses dois toquos aí, mano. Se eu não conseguir ver daqui, eu acho que eu sei mais ou menos onde é que eles ficam. Mas eu não tenho absoluta certeza. Mas isso a gente pode ver em outro momento, eu acho. Tá, chegamos aqui no tal do Magnífico. Tá, chegamos aqui no tal do Magnífico. Tá mais perto aqui. Aí, anão. Aí, anão. Boa! Isso é incrível. Se você diz assim. Você, ah... Você é magnífico de alguma chance? Eu não vou voltar. Ela é uma filha! Ela é uma filha! Quem? Prista! Marjorie! Ela importa muito sobre você. Bem, eu sou o talento. É eu. É tudo eu. Eu compartilho o dinheiro com ela. E, ah... Você sabe, aquela coisa. Não. Não. Estou longe. Você fez amor para ela, não é? Não, não é isso. Ela é um soccubus! Ela é um soccubus! Estou longe de mim! O que? Ei! Partner, venha aqui! Onde você está correndo? Tu acha que eu vou te perder de vista, anãozinha? Já perdi, já. Meu Deus! Ei! Você vai falar? Eu estou indo só. O Ronin não está solvendo nada. Ah, é. Ele some mesmo. Ele some. O que você está pegando aqui? Você está aqui e eu vou te encontrar. Ah, isso é um... Um trecho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou te pegar. Vem aqui. Vem aqui. Lado errado. Estamos indo! Agora, onde você está indo? Eu vou te cheirar, mano. São uns bichos isso aqui. Isso aqui é só para animal, mano. Só para animal e planta. Vem aqui agora. Ela não é tão ruim como tudo isso. Dá uma circulada no local aqui. Deve estar no meio desse mato aqui, mano. Carinha! Vem cá, carinha! Atração do Faustão! Caralho, o bicho sumiu, mano. Caralho, o bicho sumiu, mano. Eu passei por aí antes. Ah, ele está na árvore. Ah, agora que eu vi, velho. Ei, tio. Você me levou para uma velha dança. Vem lá agora. A senhora disse que você tinha um contrato. Você me quer? Vem me pegar! Ei... Espere aí! Caralho! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você, Zeno? Que viagem, vocês são! Ah, não! Ele vai parar no trem, quer ver? Filho da puta, mano! Filho da puta, mano! Caralho! Ah! 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 Oh, no! Ah! Estou desc sharing! Ah! Ah! O que eu estou em 파략 de m Oke O ent ك t cabe? Ah! Ah! Ah, ah! Ah! O que é Dummy? 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 Você me deixou! Você deve ter cuidado com a boca. Você não precisa de mim. Você é melhor que sem mim. Mesmo você, Dummy! Cora, clare em cima. Veja para a cima, todos vocês. Eu estou com comida e eu estou com ideias. Me deixei para os bairros. Eu não vou ser mais que uma mouthful. Você roubou-me! 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 Put-em lá! Algumas amigos! Algumas amigos! Algumas amigos! Nós não somos amigos. Nós somos família. Como é que me preocupa a dizer isso. Família? Ainda depois de tudo? Claro que você é um pequeno. E ele? Eu meti na bar, agreed para ajudar. Ah! A dormir não me suporta muito. Eu sei. Venha para mamãe. Oh! Eu gostei de você. Não se você não se desculpe de nós assim. Vão juntos! Vão juntos! Vão juntos! Eu estou feliz que tudo funcionou. Obrigado a você. Obrigado, garoto. Obrigado! Obrigado! Obrigado por nada, Dummy. Não se tornou na frente. Nós deveríamos dar uma parte do gato na próxima show. Você ganhou. Vamos estarmos com o seu próximo vídeo. Vamos estarmos com o seu próximo vídeo. Veja com o box office. Aqui! Não se disse nada sobre dividir a gato. Oh! Calma! Meio homem e meio homem. Tchau, tchau! O que eu fiz para você também. O que eu fiz para você? O que eu fiz para você? Ok, garoto. Vamos ver então. Eu acho que chegou a hora de a gente finalmente fazer essa missão aqui da Seire. A gente está perto. A gente vai aproveitar e descer lá diretaço. Sobrou essas duas missões secundárias aqui. E essas aleatórias aí que ficam pelo mapa. Gabrielmente falou. Funk vai... Olha aí. Mais uma missão secundária. Funk vai em cima do U. da palavra Beio NWA. Fica acima de Saint Denis. MWA é aquele grupo de rap? É isso mesmo? Em cima do U. Quer que eu vá lá agora, mano? Vocês querem que eu vá ver o que o Gabriel Mendes está falando? Ou vocês querem que eu vá ver a missão principal logo de uma vez? Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão pedindo então. Vamos lá, mano. Vocês que decidem. Vamos lá. Tomara que valha a pena Porque olha A gente foi ver Algumas lives atrás, a gente foi ver um negócio Que um rapaz pediu Aí quando eu cheguei lá, mano Tipo, eu não sabia exatamente onde é que era O cara não apontou o lugar certo Não, na verdade ele apontou Tá, ele apontou o lugar certo Eu cheguei lá e não tinha nada, mano Aí o cara sumiu no chat, véi Mas o Gabriel Mendes não suma, hein, mano Vamos ver o que é aqui Que tu quer mostrar aqui Tem um jacaré Olha, tem alguma coisa borbulhando ali Tô no lugar certo Em cima do U, tu falou, né Ah, é no... É no jacarézão bolado Minha nossa quantos jacaré, mano Olha isso, tá pipocando o jacaré É, é um jacaré lendário aquele, né, mano Tá ali no meio o bagulho, mano Eu acho Não, não é ali, não Caralho, tá lotado de jacaré aqui, mano Meu Deus do céu Não sei se eu quero ir atrás disso aqui agora, mano Mas vamos ver, vamos ver Deixa eu pegar aqui o... Uma arma aqui Qual desse é melhor? Esse aqui é melhor Cavalinho Cavalinho Só vai Só vai É muito jacaré aqui, mano Agora onde é que será que tá trilhando? Eu não sei nem como caçar esse jacaré, mano Se ele tiver... Se ele tiver no meio do rio Eu não sei como, mano Eu não sei se eu preciso de barco ou alguma coisa assim Acho que não vai rolar não, mano Se tivesse mais na minha cara aqui, eu... Eu iria atrás, mas... Como não apareceu de cara, então... Deixa pra lá Vou fazer o seguinte agora Eu vou... Acho que eu vou introduzir essa... Ué, sumiu? Bom, tinha aparecido uma missão secundária aqui Mano, eu acho que chegou a hora, cara Acho que a gente vai lá fazer a missão principal agora De uma vez por todas Eu só vou fazer um negócio antes Eu vou na loja clandestina antes Vender as joias que eu tenho Tenho que me livrar desse monte de joias que eu tenho Eu não vendi até agora Já tá imunda de novo, coitada Opa Ah, é aqui? Aí chamou, né? Aí, aí, o que eu posso fazer, mano? O bagulho surgiu, né? Aí surgiu, né, mano? O que eu posso fazer? Acontece 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 Eu acho que eu tenho um caminho para ir Cheio dos cadáveres aqui, mano Cadáveres de pássaro Não está longe agora Lá está ele Olha o tamanho Minha nossa senhora Olha o bicho Eita, caralho Jacaré gigante lendário Use um arco Com uma flecha melhorada Para um abate limpo Eu vou usar meu sniper Isso sim Como não tem abate limpo Para esses bichos, né? Não tem pele perfeita nem nada Só que eu tenho Eu estou com um pouco de receio De ele vir aqui correndo Deixa eu primeiro encher O meu dead eye Deixa eu ver o que temos aqui Caralho Por que deu esse barulho agora? Ah, tá, já sei Eu aumentei o volume sem querer Pronto Tamanho do bicho, mano Que absurdo, velho Vamos devolver o nosso dead eye aqui Nossa, eu não tenho nenhum Que não tira a minha vida, mano Depois eu recupero a vida Fiquei bêbado Aí fudeu Caralho, meus itens aqui Estão bem ruins, mano Ah, esse aqui Não, não é esse não Ah, confundi É esse aqui Mais um pouquinho Vamos devolver a vida O máximo possível, mano Não sei se está doente Quando estiver doente A quantidade de comida Bebida consumida Que trará benefício Será limitada Tudo bem Vamos lá Por favor, não me ataca, bicho Tem que ser na cabeça, tá Isso, vira pra nós Vira pra nós Vira pra nós O tamanho desse bicho, mano Vou caçar o jaquera É bebaço Lá está ele Eu vou ter que me aproximar Um pouco mais Agora vai Clean shot Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que não está marcando Meu Deus Que medo, mano Não marca, bicho Não marca, bicho É o Dirge, né O colosso Ih, nossa Que absurdo, cara Deu um nervosinho, hein Bom, o Gabriel Mendes Acertou aí na dica A coisa estava ali Quer dizer Não estava exatamente Onde ele marcou Porque o lugar É meio aleatório Mas Mas Está valendo Bom Vamos levar para o armadilheiro Então lá em Sandeni E aproveitar para vender as coisas também Última atividade aí Antes da gente Ir para essa missão aí Que está com uma cara De ser missão importante Meu chapéu já era Inclusive, mano Voltar de volta De volta aqui Aí, ó Pronto Não, não, não Eu não vou botar esse chapéu, não Porque Vai que Espera aí Vai que a missão Começa quando a gente Chegar na cidade, mano Inclusive Se eu for por essa rua Que eu vou passar Direta só na missão, mano Não quero correr o risco, mano Vamos Vamos dar a volta aqui, ó Aqui tem mais uma secundária Olha Serviu agora Alguma coisa de pintura É, deve ter várias missõezinhas secundárias Aqui em Sandeni Que eu não fiz Aliás, fazia tempo Que eu não pisava aqui, hein, mano Eita Não vou me interferir Isso aqui agora Olha quanta coisa acontecendo Na cidade, mano Deus do céu Oh, droga Não, não, não Tô tão errado Ih, nossa Eu não sei se Provavelmente a pele teria que estar no cavalo mesmo Bem certinho Senão Não ia dar certo Esse negócio E o que que conseguimos com isso 50 dólares, caramba, mano Vamos ver Cascavel, saqueador Noturno Montanhês Qual desse aqui é, será, cara? Vou ter que dar uma circulada aqui, mano Uma circulada rapidinha Pra ver se tem algum item Que já dá pra comprar Relacionado ao jacaré Acho que não abriu nenhum, não, hein Oh, carai Espreitador Opa, aqui, ó Uh Legal, legal, legal Gostei E as botas Aê Curti, curti Daí a gente vai tirar o casaco depois Mas É, eu acho que é isso aí, né, mano Não tem mais nada do jacaré aqui E aqui no resto aqui, mano Itens Não Isso aqui não é Equipamentos reforçados É, tem Deve ter coisa nova aqui Mas eu vou Vou deixar assim Eu teria que tirar o casaco primeiro, né Pra poder ver Vamos agora pra Loja clandestina Vender as joias, tá Olha um gatinho, peraí Nunca interagi com um gato, mano Primeiro analisar Gato doméstico Eu quero ir pro gato, porra Sai da frente Sai da frente do gato Oi, gato Vai mais um, vai mais um Dá três estrelas esse gato, hein, mano Vou dar uma flechada, hein Ah, rabugento Vambora Vamos lá Eu tô torcendo Pra que isso não represente O fim do Arthur Por que que isso acontece? Eu não apertei o botão de tiro Eu não apertei o botão de dar tiro Que porra é essa, jogo? 22 e 24 Caralho, mano Eu apertei pra frear o cavalo, mano Vou te contar pra ti Deixa eu ver se ele tá com o casaco É, ele tá com o casaco da cobra Da cobra, não Do jacaré Ó, apertei de novo Senhor? Eu me atropela Vai ser aqui, né? Vai Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, por que você está tão rilado? Hoje é um bom dia, Arthur Hoje é o dia Eles vão se esconder Colmo Driscoll É assim? Ou eles vão se esconder Ou eu vou se esconder Oh, eles vão se esconder Sim, e não antes Esse garoto Esse garoto já foi no galo Mais do que o mais Eu não vou contar nada Até que o chão se cair Bem, nem eu Que é por isso Apesar de nós Sermos Queridos Nós vamos Atenção Nós mesmos E seguimos Apenas Bem, vamos Espero não Mas se eu pudesse ver Que o chão Que o chão Apenas Eu acho que Eu morreria Um homem feliz Nós Vamos Apenas Nosso Em Isso Em Isso Isso Em Apenas 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 Ok Vamos Vamos Apenas Já está interessante Já Bem, não é? Não é que nós Pensemos a parte Nós cortaremos A sala Para chegar A galo Nós Temos O nosso O nosso Apenas Apenas E Apenas 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 Adler Eu vestia como a Queen de Sheba se me engano ver aquele pão de brancamento. Combe me enganou, quase me enganou. Não quero dizer que estou confortável nessa roupa de roda. Você fez isso de essa predicção, como eu lembro, Sr. Morgan. Meu marido não foi tão sorte. Você perdeu seu marido. Eu perdeu minha amizade, Annabelle. Esse pobre chão, Kieran. Nós todos perdemos algo por causa de Combe. E é por isso que nós vamos cairá-lo para a eternidade. Amém para isso. Agora, mantém os dedos daqueles, porque nós precisamos de cabeça calma e disposições calma para ver isso feito. Práxima o que você lhe diz, irmão. O que você quer dizer? Você vai manter seu marido? Realmente? Quando você parece que perdeu isso tão frequentemente. Agora, essa dúvida e pergunta de você, eu me esqueço do velho, Marth. Não somos todos? Vocês dois deram isso. Nós todos temos um trabalho para fazer. E nós estamos todos em acordo com o jeito que estamos fazendo isso. Assim como eu posso dizer. Exatamente. Nós vamos fazer isso, tudo bem. Tudo bem, então. Vamos lá. Nós temos que ficar em uma espécie. Olhe aqui. Não é que o público adora uma execução? Parece que a gente está escoltando a Sadie, né? Alguém comentou uma coisa interessante, né? Ela está sempre vestida de amarelo, é verdade. Alguém. 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 Agora, você vê aquele paro de assolos? Claro. Eles são os garotos de Combs. Sim, eu acho que sim. Mas uma surpresa. Eu estou feliz de que estamos aqui. Eee. Já tô tenso, mano. Já tô nervosíssimo aqui, mano. Já tô nervosíssimo aqui, oficina. Sim, senhor. As pessoas vindo pra ver um show. Nós não queremos que eles desagradam. Acho que eles perderam a oportunidade de ver John pôr o seu cabelo. Ei, ei. Você sabe que eu não vou deixar isso chegar a isso. Acho que eu não sei o que eu não sei. E acho que isso não é o tempo para perguntar a minha decisão ou a sua. Aqui e agora, Colmo Driscoll vai conseguir o seu dinheiro. Ele está cortando lá. Vamos lá, quieto. O que parece? Um monte de policiais. Quanto? Então, o que você acha? Ele está no bairro. E uma vez que ele começa a disparar, nós temos que ter sabores sobre nós e irmos rápido. Sim. Acho que nós enfrentamos pior do que isso antes. Claro. Vamos lá. Sim. Então, eles tem um cara no bairro, sobre o galo. encontrar um caminho lá, sobre uma dessas verandas, por um bairro, talvez. E... 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 Olá! Nossa, o clima de tensão tá... Daquele jeito. Caralho, que porra é aquela? Eita, caralho, que porra é essa, mano? Ah, é uma estátua? Mas tá estranha, mano. Tá muito escura, sei lá. Bom, vamo lá. Onde está o atirador, então? Tá sumiço da localização do atirador. Por aqui mesmo. Esses telhados aqui me dão uma lembrança ruim. Que porra é essa? Uau, uau. O que temos aqui? Uh... Bem, Cone. Aqui está o seu plano de escapação. Não tem como pegar o chapéu, pessoal. É a justiça que nos separa da barbárie. Mas a justiça própria pode, às vezes, ser barbárica. Porque às vezes, um homem é tão selvagem. A única forma de lidar com ele, justamente, é pela selvagem. Colm O'Driscoll é um tipo de homem. O que é que ele é um homem? Ele tem matado, torturado, roubado, 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 e roubado, e abusado por uma década, por meio de cinco estados, que parecem que com impunidade. A justiça, se aponta com ele. A justiça se aponta com ele. A justiça, se aponta com ele. Como você pode. Eu já fui um homem maluco. Tentas as regras... Isso não é um pedaço, onde você será provado. Esse é um lugar onde sua presença será levada. E sua presença... O que o Colm O'Driscoll é que você será se aponta com o cão até que você estiver morta. Isso não é uma tarefa que nós levamos claramente. Isso não é uma tarefa que nós gostamos. Mas é uma tarefa que nós precisamos levar, se a nossa civilização for prosperar. Senhoras e senhores, estamos prontos? Fale-se, o Driscoll. Que Deus, com sua sabedoria infinita, tenha mercade em sua alma. Quando você estiver prontos. Agora você sabe como se sente para ver alguém que você ama morrer. Você arruinou minha vida! Morrer! 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 Por favor! O que você passa ? Deve afastar sensibilidade pra essas horas. Só para o ultimo dia dazo, Hecarim, droneotro! Opa! Eu não consigo sair do scope, só pra vocês saberem. Opa! Queria estar no PC nesse momento. Esse último tiro foi bem patético. Bem, nós conseguimos. Vamos sair daqui. Vamos! É... A missão foi bem melhor do que eu esperava. Nossa, que alívio, mano. Bem... E nós vimos que o diabo ficasse bem, mas... A coisa não vai nos salvar. Acho que é uma coisa menos para nos preocupar. Acho que, comparado com o governo inteiro... No final... Como o Dreskel não parecia ser uma preocupação. Uma mensagem veio para você. Oh, ok. Eu sei que é daquela Mary. Mary? Ela não vale a pena, Arthur. Quem é? Ah, querido Arthur... Você nunca apareceu. E agora... Depois de olhar para as notícias, eu entendo por que. Eu não imagino que você recebeu essa mensagem, mas... Eu, de qualquer forma, devo enviar ela. Arthur... Oh, Arthur... Eu estava apenas começando a sonar... A sessão e mais forte dos sonhos. Eu te amo. E eu sempre te amo. Mas eu não posso viver assim. E parece que você não pode viver de outra forma. Quando eu estou com você... O mundo faz sentido. Mas quando estamos separados... Eu vejo claramente... Que seu mundo não é um mundo da qual você pode escapar. Eu tenho muito desculpado por tudo... Por tudo há muito tempo... Por tudo há muito tempo... E por começar essa empresa de novo. Tem um bom homem dentro de você, Arthur. Mas ele está lutando com um gigante. And the giant Wins Time and again You've broken my heart again And I fear I have broken yours And for that I will never forgive myself But you must let me go now I enclose a ring You gave me many years ago When we were both young Not because I don't like it But because I care for it Far too much And it reminds me too much of you I hope One day You will find some people in love Who can use this For it kept me thinking of you All these years And I hope By returning it to you I can finally be free Goodbye Mary Olha quem falando de partir coração, né, mano? Olha quem falando Anel da Mary Adeus, caro amigo Vamos ver Contra o suporte do come Menos de 45 segundos Bababá Tudo relacionado a tempo e números A gente recebeu uma fotografia, né? Deixa eu ver Itens valiosos Itens valiosos Anel da Mary Fotografias Olha aí Olha que gala Bom, eu tô Eu tô de certa forma aliviado Eu achei que essa seria A saideira do Arthur, mano Tipo Ó, agora surgiu É, não Ele tem coisas pra resolver ainda Mas é que Era a última missão principal disponível E Tinha cara de ser tão importante, tá ligado? O Adeus, velho amigo Alguma coisa assim O nome da missão Era em relação ao Comodriscoll Já suspeitava disso, né? Porque eu vi que a missão Ia ser sobre o Com Mas Sei lá Eu sei, mas Eu ainda acho Talvez as coisas se torna bem Você Você vai dirigir a Dutch Eu sei que você vai Eu vou aproveitar e comer alguma coisinha aqui, mano. E a gente tá em quanto agora, gente? De progresso. 72%. 72% e no progresso total tá 62,8%. Eu tô 10% atrás na questão da complexão das missões secundárias. Complexão? Existe essa palavra? Come aí, mano. Come aí que tu tá doente. Come aí que tu tá doente. Não adianta nada comer, mas tudo bem. Servir o café. Toma um cafezinho também, devolver o Dedai. Depois a gente dá uma dormidinha. E é isso. Eu vou encerrar a parte do vídeo aqui, manos. Muito obrigado por assistir. Próximo episódio tem mais. E, mano, tá... Tá uma roleta russa o jogo agora, tá? Sabe? Tipo... Tá uma roleta russa. Nunca se sabe o que vai acontecer nessas próximas missões. A qualquer momento. Tipo, eu tô esperando alguma pancada... Fudida. A qualquer momento, tá ligado? Não aconteceu ainda. Deu um certo alívio, mas enfim. Uma hora vai ter que acontecer, né? Ou não. Vamos ver. Tchau. Tchau. Tchau.